Bora lá iniciar a segunda-feira, o palhozinho para trocar a embreagem Para remover esse câmbio aqui, dar uma afastada, ele tem que desmontar bastante coisa aqui na frente por cima Soltar os parafusos Vamos ao lugarzinho aí para poder encaixar a mão para soltar os três parafusos que tem aqui em cima E motor de partida ali Três parafusos também nele, depois soltar por baixo Soltar um parafusinho desse para a gente colocar a garra, para colocar o cavalete aqui para o motor não descer junto Soltar a bateria, na hora de mexer, soltar o motor de partida, se encostar o positivo em algum lugar ali, pega fogo Solta o positivo, tira a bateria Para a gente substituir a embreagem desse palho Fiasa Beleza Um para cima, segunda-feira brabo é meio complicado Para atualizar aqui, o carrinho aqui com motor Fiasa, é um dos piores para a substituição de embreagem Que o câmbio dele é igual aquele câmbio GM E ele pega aqui Não tem como movimentar ele É, remover a embreagem O câmbio está todo sujo aqui Por dentro Então a gente tem um vazamento de óleo nesse eixo piloto aqui O qual contaminou o disco O disco está aqui ó A embreagem da marca SACS Os dentes estão um pouco gastro, o meijado platô, pelo cavidade Porém o disco, cara, o disco tem material Só que vitrificou por causa do vazamento de óleo Bateu óleo aqui e estragou o disco Mas tem espessura ainda o disco, que é o kit novo que a gente forneceu, tá, para marcar LUC Você pegar o disquinho dele aqui e colocar junto Você vê que a espessura do disco Da SACS, ó Mesmo usado, está na mesma espessura Do disco da LUC Mas a cor está diferente, ó Esse aqui queimou Conta do óleo E esse aqui é o que a gente vai substituir lá O rolamento A gente vai trocar também, tá Eu vejo o rolamento novo O que eu vou ver aqui, ó Essa embreagem Está com marca de superaquecimento aqui no dente E aqui embaixo dá para ver marca ainda O torno aqui, tá vendo Então essa embreagem, ela não é velha, cara Ela foi trocada em algum momento aí, ó Tá vendo O problema que deu nela é o seguinte Caiu o óleo ali E zoou o disco Houve também esse desgaste aqui na ponta do platô Enfim Vou colocar o cliente que vai ter esse retentorzinho aqui, ó Do câmbio 4K, tá Ele ali, ó A gente vai aplicar essa embreagem E vai estragar também Esse Esse disco novo Aqui em cima aqui, ó Ele tem um vazamentinho aqui Eu estou trabalhando aqui Ele está pingando na minha cabeça aqui, ó Um vazamentinho de água nesse Nesse tubo de água Que sai da bomba, tá Enfim Vou providenciar esse enrolamento Complicar o cliente que a gente vai precisar trocar ele Pra gente lavar e prosseguir montando, hein Os carros também tem um vazamento forte de óleo de direção Tá Já contaminou tudo, ó Coximo, foi pro saco Bandeja também já destruiu dos dois lados Espalhou tudo aqui, ó Bandejinha estourada ali, ó A buchinha O óleo faz a borracha se desfazer Também, ó A caixa, na verdade, está estourada, né Vazando ali na coifa da Bem detonada Então aqui seria a troca de par de bandeja Pra ficar a zero Resolver primeiro esse vazamento de óleo De direção, tá Tem marca que está vindo lá de cima também Identificar ele Resolver e depois trocar as bandejas Enfim Resolver primeiro o câmbio aqui E depois a gente Resolve essa parte Acabei de tirar lá a capa Onde vai o retentor, tá Aqui, ó Deu uma limpada nele Não dava nem pra enxergar direito aqui Isso aqui vai no guia do rolamento Tem embreagem E o retentor é esse aqui, ó Vai bater aqui pelo cantinho Pra ele sair aqui, ó Se pegar aqui, ó Rodar na posição que ele Olha o caminho do óleo bem aqui, ó Se rodar aqui, ó Lá de cima, tudo sequinho, tá vendo Sequinho, sequinho Chega aqui embaixo Na posição que ele estava Isso aqui, ó Deixa eu remover aqui o retentor, tá Esse carinha aqui Que ocasionou a perca da embreagem Prematuramente ele por causa do óleo, tá Vai aqui, ó E esse retentorzinho aqui, ó Vou voltar focando, cara Mas enfim Aqui eu bati uma química já Vou derreter essa sujeira aí pra gente Bater um jato aí Já montar pra ele ser químico Já derreteu a sujeira, tá Já derreteu bastante, cara Então saiu aqui já Embreagem do palio montada, tá Câmbio volta pro lugar Parafusadinho direitinho Bateria de volta Agora a parada é o seguinte Os clientes pediu pra ver também Esse vazamento aqui, tá De óleo, de Isso aqui a gente vai conseguir Verificar isso aqui amanhã Seria esse vazamento aqui, ó Nessas mangueiras E na de baixo lá Essas mangueiras, cara Já tive experiência com elas, tá Se for trocar tem que ser original Mangueira qualquer Não segura a pressão desse Principalmente aquela de baixo lá, tá Aquela de baixo lá Onde A bomba puxa E essa correia que tá montada aqui Ela tá desfiando e tá montada em cima da polia aqui Eu diria que descer ela e ajustar Na verdade vai ter que trocar essa correia que ela já tá desfiando aqui Então isso aí vai ficar pra amanhã Beleza? Mas Já liguei ele aqui, tá Pra todas as marchas Regulei o pedal direitinho Na altura do Os pedais ali, ó Pra não ficar nem um pra cima Nem um pra baixo Tudo igual É isso aí Vou indicar o cliente que amanhã a gente finaliza ele O pendente aqui Tirar esse vazamento Desse Reservatório Que tá sujando tudo Feio, né E trocar essa correia auxiliar aí Beleza? Dando continuidade aqui no palio, tá A gente tem que parar aqui É um serviço agendado agora de manhã Pra trocar óleo de um bora, dois zero Tocou óleo, kit óleo, fio Tá Agora a gente retoma aqui, ó Lá no palio, a gente Além de trocar a embreagem O retentor Vamos trocar essa correia que tá desfiando, tá E descobrir mais uma coisa aqui, ó Esse enrolamentinho aqui tá estourado, cara Tá fazendo um barulho Ó Ó o barulho que ele tá fazendo, ó Isso aqui em alta É um inferno, cara Esse barulho aqui, ó Ó Então eu comprei aqui a polia nova A gente vai trocar ela também, tá Polia da Correia auxiliar, ó Beleza? Depois eu mostro pra vocês como Por lá dei uma lavada ali Onde tava cheio de vazamento, tá A gente vai trocar essa polia aqui Eu já ligo ele lá A gente vê como ficou Tá aqui, ó Trocamos essa polia O barulho tá nela, tá Tá cantando A correia O retentor do câmbio Plator, disco Enrolamento O carro tá ali Tá pronto E o vazamento Lá veio toda aquela região Tava tudo sujo Encharcado E troquei as abraçadeirinhas aqui, ó Por umas menores que eu tinha aqui Ó E aqui embaixo também E liguei ele aqui, cara Não pingou nada, tá Só um ajuste de mangueira mesmo Porque essas mangueiras não acham Pra comprar em loja, tá No futuro se você quiser trocar essas mangueiras Vai ter que encomendar elas Não acham em loja Mas não pingou nada ali, ó Beleza? E aí E aí